Ex-presidente do Superior Tribunal Militar, Sérgio Ferola, avalia que o silêncio dos comandantes das Forças Armadas em reunião com Jair Bolsonaro não significa um apoio a um golpe de Estado. A apuração é da analista Jussara Soares, que conta agora os detalhes pra gente. Oi, Jussara. Bom dia a todos do Live CNN. A delação do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem levantado dúvidas e dividido opiniões sobre como os três comandantes deveriam ter agido quando o então presidente os consultou sobre uma proposta de golpe de tentar impedir que o presidente Lula tomasse posse. Eu fui conversar com o ex-presidente do Superior Tribunal Militar, o tenente-brigadeiro do ar, Sérgio Ferola, sobre o que ele achava sobre isso. O que ele me diz é o seguinte, Jussara, o silêncio dos comandantes não significa um apoio ao golpe de Estado. E aí ele diz mais, que eu vou ler pra vocês. Segundo ele, ele diz o seguinte, que os militares não apoiaram o plano. Eles demonstraram que o nosso país não poderia se comportar como uma republiqueta. O ex-presidente da Corte Militar disse ainda que esses comandantes seguiram com os preceitos das Forças Armadas e que isso estava dentro do jogo. Então, segundo a opinião do ex-presidente do STM, os comandantes agiram ali corretamente. Porém, corretamente dentro do que se sabe até agora. Ficaram em silêncio, mas na avaliação deles isso não significava nenhum apoio ao golpe. Porém, ele diz que o avançar das investigações pode trazer novidades e se tiver algum crime, isso também será julgado pela Justiça Militar.